Ele ronca bonito, né? Porém, ele tá sem turbina, parece que tem uma turbina assim, né? É, parece que ele vai soar. Bom pessoal, eu estou hoje em Campo Novo, aqui no Rio Grande do Sul. Quero mostrar um pouquinho para vocês o Valmetto 118, embora nós temos um vídeo bem antigo aqui no canal do 118. Até nesse vídeo, uns quantos comentaram lá que nunca viu, que não saía 118 4x2, né? Mas no folheto de venda diz que vinha 4x2 e mais adiante tinha opção de 4x4, tá? É equipado com motorzão 6 cilindros, diesel, né? Na época, ainda hoje, tem muita gente que desce o pau, ah, que motor novo, 3 cilindros, 4 cilindros, com 120, 140 cavalos, sei lá, né? Mas na época, quando eu era, tanto fazia a marca, o Massa e o Ford, que tinha um motorzão grande, ah, porque eu não vou comprar um trator grande, com 118, 120 CV, 6 cilindros, porque gasta demais. Eu não entendo, não entendi, né? Mas tudo bem. Vamos dar uma olhadinha, é um trator que está bem original, filé, tá? E foi adaptada uma cabine, achei bem legal a instalação dela, o pessoal fez bem o acabamento, bem caprichadinho. Então, o que é legal assim, eu sempre gosto de mostrar, detalhar, né? Para quem, quem sabe, no futuro queira instalar dessa marca, achei bem bacana mesmo, pessoal. O pessoal alongou o paralama, mostrou... Esse trator aqui é do nosso amigo Júnior Pelison. Já nós chamamos ele para ele fazer a merchan dele ali, né? Tem a gradinha pessoal, original ainda. Os farolzinhos bonitinhos. Ó, tem até a telinha ali dentro. A telinha é mais relíquia que o trator, essa telinha ali, ó. Aí, pessoal. Geralmente, ou apodreceu, o pessoal trabalha com uréia, alguma coisa assim, ou passou por cima. O bacana desse trator aqui, que ele é o único dono. O para-chocão está bem originalzão, que geralmente já... Às vezes empurrando uma árvore, alguma coisa, já amassou, né? Pinturinho original, eu acho que é legal. Aí você imagina, né? Um trator lá dos anos 80. Está em terasso. Olha, quem que era o concessionário na época? Schneid Logman, divisão de equipamentos, revendedor, Valmet. Concessionário. Bacana, né? Plaquetinha do motor NWM. Geralmente, quando é feito o motor, some com essa plaquinha na retífica. Tem os filtrinhos original, olha que bacana. E tem, pensa no roncão que tem esse trator, hein? O que chamava a atenção nos Valmet na época, que tinha essa chapona que vinha junto aqui, ó. Até os BH novos ainda, no dia de hoje, ainda vem essa chapona aqui, que é presa na mesa. Os modelos mais novos ainda é preso aqui no suporte do motor. Preso aqui na carcaça da capa seca, né? Lembrando que essa linha aqui tinha a opção de embreagem dupla, né? Já o 110 já não tinha embreagem dupla. A opção, isso aqui já tinha. Olha que bacana, né? Vamos dar uma olhadinha na cabine. Mas antes, vamos chamar o dono do trator, que ele tem também uma página no YouTube, né? O pessoal que quer conhecer mais da atividade dele aqui na lavoura, o dia a dia, né? Trabalho na lavoura e coisa e tal. Pode seguir ele também aqui. Vamos aparecer. Como é que você tá? Tô visitando ele aqui, tá, pessoal? Eu vim pro evento da São José Industrial. Falei, vou aproveitar e passar a visitar o amigo ali. A gente fez também lá o Viajando com o V de Valter, aqui no Rio Grande do Sul. É um escaravajo. É um, como é que é, fala? É um valumeteiro legítimo, né? Legítimo. Os guridos valumete, né? Os guridos valumete. Aí, eu acertei. Ele é utilizado o valumete também do Eduardo lá. Ele tem, é forte no Instagram, né? Então, quem segue no Instagram, eu, como eu sou mais forte no YouTube, e a gente sempre se conversa pelo Instagram também, falei, então vamos, um ajuda o outro, né? Vamos nessa. Com certeza, vamos ser ajudando sempre. Mas é isso aí, Grudado. A satisfação tá aí em conhecer um pouco do Rio Grande aí e mostrar os valumetão. Faz a merchan, chama o arroba, bonitinho. Bom, então no Instagram, é arroba junior underline pedizou. Mas se tu colocar lá a piada dos valumete, vai aparecer. Um louco de chapéu lá com os valumetão, é nóis. E no YouTube também, né? Tamo lá com o Junior Pedizou, piada dos valumete. Eu vou começar no canal lá também, mas vamos ver se mexemos o doce lá. Bacana. Eu falei guri do valumete, pessoal, mas o guri do valumete tava lembrando agora. É o Eduardo, que é da outra página também. Tem lá o 885 e o valumete 85, tá? Que também é um camarada bem bacana, gente boa demais. Aqui nós, que é parceiro, nós falamos. Não tem negócio não, né? Com certeza, com certeza. Então a gente precisa ajudar, né? Aí vai deixar eu dar uma acelerada no valumeteão depois? Nossa, agora já. É isso aí, então. Tá em casa. Valeu, abraço. Vamos concluir aqui, pessoal. Ó, então tá lá a cabine, ó. Tem uma baliza lá em cima, giratória. Tem as lanterninhas ali. Ó, pessoal, tem a lanterna lá em cima, a gente tava comentando. Ela é bem parecida do Gol Quadrado, farol de neblina embaixo. Mas ficou bem bacana. Ficou bem encaixadinha ali, ó. Ficou. Filé o acabamento. Tem um limpador na frente. Fabricante é Schneider Cabines. Ele não tá patrocinando nós, tá? Mas não fala igual. Brincadeira, tá, pessoal? Ah, eu gostei, pessoal. As borrachas dos vidros, ó. A cola, belezinha. Ficou bem acabadinha. Né? Tem umas cabines por aí que eu vou falar uma coisa pra você. Ó. Aqui embaixo ficou vedadinha em torno do capô. As borrachas, a volta aqui na chapa, ó. Tudo filézinho, ó. E como o posto original aqui vem, né? Depois vai ter aqui a estrutura, o arco da capota. A porta abre bem. A porta em duas partes, ó. Se por um acaso quebrar, né? O para-brisa também, obviamente, vai ficar em duas partes. Então meia, meia pra cada lado. E mais o para-brisa oval aqui em cima. A porta abre bem, ó. Entra e sai tranquilo. Aqui como é que ficou, ó. Olha o detalhe aqui na plataforma, ó. Tá vendo? Bem feitinho esse soldo. Tem um emborrachamento. Aqui no 1280 também tem instalado ali. Ficou... Ficou patrão mesmo. Gostei. E olha que eu sou chato pra gostar do negócio, hein. E aqui outra coisa legal, que geralmente as outras cabines, o que acontece? Os camaradas vêm e parafusam bem aqui, ó. Aí o operador fica bem apertado. E tanto pra entrar e sair aqui, fica bem apertado. O que eles fizeram? Eles alongaram aqui, ó. A aba do paralama, porque o paralama original só vem até aqui. E montaram em cima aqui, ó. Ficou bem... Bem interessante. Olha ali em cima, acabamento, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui atrás, né. E sobe lá em cima. Tudo em cima de uma borracha, pessoal. Não tem aquela colaiada da bexiga ali. Ficou... Aí tem duas janelas aqui atrás. Espia. Né? Ficou filé, ó. Aqui do lado de cá é dois vidros também. Se acaso quebrar, quebra só um. Retrovisorzinho. Gela bem a gabinha ali, Junior? Ah, sim. Dá a geladeirinha, né. Não é só que marca um calor no alô. Dá pra levar um refri junto? Já. Boca no alô do lado de cá geladinho. Dá pra escapar das abelhas também, né? Dá também. Essas aí ajudam. Ó, os dois degrauzinhos. O importante é livrar do calor, né, pessoal? O pessoal, às vezes, fala... É, mas faz barulho, faz barulho. Ué, o que é mais importante? Seria o calor ou o barulho? Eu prefiro... Pôr um tampão no ouvido e ar geladinho, né? Mas cada um... Com as suas ideias, né? Ó, pessoal, daqui ficou essa... Ficou tipo uma... Tipo um degrau, assim, um espaçamento, né? Ó, e olha o acabamento aqui, ó. Ó, tá vendo? Temos aí que vai ficar aqueles parafusão soberbo aqui pra cima, assim, uns trens feitos na foice. Aqui ficou filé. Filé, filé, é, ué. Aqui, achei outra coisa legal, né? Tava comentando aqui. Que até nos trator novos, né? Vem aquela... É um tecido branco, né? Se tu mexeu no ar, mexeu no som, já mancha tudo. Aqui também fica tudo manchado de marrom, de terra. Teria que ser um negócio assim, ó. De vinil, né? Ou de lom, é... Cor, marronzinho e tal, né? Ficaria filé demais. Aí tem as saídas do ar, ó. Aqui ele vai ligar as luzes. O somzinho tá ali, ó. Tem uma espécie de um filtro interno, luz interna também. Aliás, espera pro alto-falante. Bacana demais, pessoal. Vamos dar uma olhadinha no motor do Bruto, então. E a gente já funciona ele. E vamos partir pra estrada. Manopla das marchas ainda tem a manopla original ainda. Esse eu acho muito mais bonito, essas manoplas antigas. Que ela tem, ela é desenhada dentro, né? Até tinha os caminhões, os carros antigos. Tinha de época, né? Tinha um caranguejo dentro. Tinha o símbolo da marca dentro do... Resinado dentro, assim, né? Hoje em dia é só uma borrachona esquisita, assim. Pra todas as marcas de trator, né? Virou meio... Esquisito, né? Deixa pra lá. Ó que legal o pedalzão antigo. Hoje em dia é o pedalzinho desse tamanho, assim, né? Fui esquecendo de mostrar o lado de cá, tá, pessoal? Olha o tamanho do motorzão do Bruto, ó. Motorzão NWM, famoso, seis cilindros. Né? E sabendo que o motor eletrônico, elétrico, né? Está a caminho, né? Não é nem eletrônico, é elétrico, pessoal. Aí tá vindo também, já tem rodando os motores mesclados, né? Que ele é com... Uns é com metano, outros é híbrido, né? Funciona com álcool. Estila aí os carros novos e tal, né? E aí esse roncão ali, bonito, aquela fumaceirona assim, vai... Ao longo dos anos vai se extinguir. E é triste, mas é a verdade, né? Lembra no começo que eram os motores... Funcionavam a querosene, funcionavam a TVO, né? Funcionava óleo... Óleo de queima. E aos poucos veio mudando, né? Ficou só diz e hoje já tem várias funções aí, né? Todas as questões de emissões e poluente. Olha que legal, pessoal. As mangueiras daquelas versões antigas, que nem vinha no 86. Que você pode cortar a mangueira e você vai apertando, ela vai prensando de novo em cima. Você não precisa ter uma máquina para prensar as mangueiras, né? Bacana, né? Isso é uma coisa que já não vem mais. Você podia fazer a mangueira em casa, digamos assim, né? Comprar o rolo de mangueira e cortar o pedaço que você precisava. Mas hoje já não tem mais. Hoje você depende de uma máquina de prensar a mangueira. Antigamente você tinha... Até porque era difícil, né? Ter em todas as cidades uma firma que tinha prensa de mangueira. Tanque estrutural. Transmissão do bruto. Transmissão do bruto é totalmente diferente do 110. Olha o jogão de contrapeso. É um tratorzão categoria aí de 120 cavalos, né? Tem um excelente entre-eixos, né? Só um detalhe que pra época esse trator ainda era freio seco. Já no caso, a outra linha que veio a seguir dele, que era o 1280, o 1180, já era com freios banhados a óleo. Também já mudou a transmissão, mudou as reduções. Mas não deixa de ser um baita trator. E lembrando, pessoal, que o trator não está à venda, tá bom? O trator é só pra gente relembrar a época, conhecer a máquina do nosso amigo seguidor, né? E é isso aí. Vou pedir pra ele ligar a nave pra gente escutar o ronco ali. Quer ligar pra nós lá? Tá, vamos lá. Mas não faz muito barulho não, né? Não, esse aqui é bem silencioso até. Pouca coisa? É mais de enfeite, só o trator. Ah! Acorda quase tudo vizinho também. Plantando a dois quilômetros dá pra ver, né? É, mais ou menos. Ouvi, no caso, né? Tipo aquelas esteiras de oito, assim. Mais ou menos. Tá trabalhando lá dez quilômetros sentando. Olha o pega, pessoal, olha o pega. Ele ronca bonito, né? Porém ele tá sem turbina. Ronca, parece que tem uma turbina, assim, né? Parece que vai enchendo, né? É, parece que ele vai soando, assim. A gente tem que tirar o jifre. Tem que ter revolucionário, tem que ter revolucionário, tem que ter tudo a pente aqui. É incrível, né? Fica bacana demais. E é isso aí, então. Agradeço por receber nós por aqui. E vamos acelerar o jifre. Até a próxima. Pra quem quer conhecer, então, o canal do Júnior. Feliz ontem, tá, pessoal? Então vai estar o link aqui na descrição do vídeo. E vai estar o link também fixado no primeiro comentário aqui, tá? Então clica ali que já vai sair direto lá na página dele. Valeu, um abraço aqui do Rio Grande do Sul. Um Valmeton 118. E aí E aí E aí